A gente começa agora com um drama, viu? Uma jogadora de futebol goiano, ela está enfrentando uma doença muito grave, ela precisa de doadores, de sangue e também de plaquetas para sobreviver. Vamos conferir essa história dela. Parece só mais um treino. Mas há 45 dias, a família do futebol feminino do Aliança vive um drama. Cleane, a goleira da equipe, foi diagnosticada com leucemia. Isso foi logo depois que ela conseguiu realizar um sonho, o de ser convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. Ela até treinou na granja com Maria em Teresópolis. Cleane está internada em estado grave na UTI do Hospital Araújo Jorge. Ela é natural de Araguaína, no Tocantins. E a notícia pegou amigos e familiares de surpresa. A família está meio abalada. Cleane está no Aliança desde os 15 anos e olha que ela só tem 19. Praticamente uma vida de dedicação nos gramados. E agora ela luta fora deles para sobreviver. Estamos torcendo pela Cleane e que você melhore. E a gente está aqui fazendo a parte de cada um, que é doando um pouquinho do sangue. Cleane tem leucemia mieloide aguda. E para piorar, sofreu complicações após a primeira sessão de quimioterapia. Por isso já está rolando aí nas redes sociais uma campanha. Para você que está em casa, vir até aqui ao banco de sangue do Hospital Araújo Jorge para poder doar plaquetas ou sangue de qualquer tipo para tentar salvar a Cleane nesse primeiro momento. Até a cantora Marília Mendonça postou nas redes sociais o pedido de doações de sangue para a Cleane. Ela está usando 13 bolsas por dia e duas de plaquetas. Mas antes de pensar em um transplante de medula óssea, ela precisa se recuperar de infecções. Então a gente veio ajudar um pouquinho para poder tentar salvar a vida dela. Para se reerguer, nada melhor do que o apoio da família nesse momento. Ou melhor, das famílias. A de casa e a do esporte. A gente sente muita falta dela, sente a ausência dela. Faz muita falta como atleta, como pessoa, como ser humano que a Cleane é. E nós estamos muito torcendo para ela e se Deus quiser ela vai sair dessa. Força Cleane! Força para a Cleane, quem puder ajudar então lá no Araújo Jorge. Para a Cleane, quem puder ajudar então lá no Araújo Jorge.